Trabalho de crianças invisíveis e que eu posso ajudar. Sua mãe tem te colocado muito de castigo e você tá começando a achar que o problema é você. Essa é uma questão dela, tá? Você precisa ter isso bem claro. Ela que não tá sabendo lidar pros seus erros. Ela com certeza foi muito castigada na infância. Foi impedida de manifestar as frustrações dela e de cometer erros. Devia ter um padrão desse na casa dela. Fez besteira? Castigo. Chorou? Esperneou com algo? Castigo. Ela é dos anos 80, né? Sabia. Não tinha como ser diferente, tá? Os pais dela deviam ser bem rígidos. E passaram aquela mensagem clássica da educação tradicional de que a criança tinha que se esforçar pra não errar nunca. Loucura, né? E ela acaba comprando essa história. Ela com certeza é uma pessoa que se cobra muito e por conta disso acaba não tolerando que os outros pisem na bola. Ela faz alguma terapia? Algum processo de auto-educação? Vixe, aí fica complicado. Porque ela deve ficar achando que o problema é você, né? Ela tem conta no Instagram? Você sabe se ela segue o canto maternar? Já participou de alguma série de surtos maternos? É porque nesse caso daria pra ter esperança. Tem muito pai e mãe que só se dá conta de como a criança interior deles interfere na forma como eles educam os filhos através do perfil da Maíra. Ela fala de criação consciente. Chama ela por surtos maternos. É só digitar surtos nos comentários. Se não, Flor, vai fazendo as pazes com a realidade, aceita que a sua vida não vai mudar muito. Tenta fazer um filtro, entender que não tem nada de errado com você, que é sua mãe que tem dificuldade pra te entender e aceitar suas imperfeições. No fundo, é um sinal de que ela também não consegue se aceitar, né? Então é pessoal, você entende? Se isso não te ajudar muito, vai fazendo uma reserva porque o mais provável é que você precise de muita terapia lá na frente, tá? Tem mais alguma coisa que eu posso fazer pra você, meu amor?